Três mulheres ficaram gravemente feridas depois de serem atropeladas por um carro, gente. Esse acidente aconteceu ontem à tarde na Avenida dos Andradas, região central de Juiz de Fora. A nossa equipe esteve no local nesta manhã e conversou com testemunhas desse fato, viu? E atenção, eu já alerto você. As imagens desse acidente são muito fortes. Vamos assistir. As imagens são fortes. Circuitos de segurança de prédios vizinhos mostram toda a dinâmica do fato. As três mulheres estavam na calçada quando foram atingidas pelo veículo desgovernado. No vídeo, o carro aparece invadindo o passeio do outro lado da avenida. O Wesley trabalha em frente ao local do acidente. Ele viu o atropelamento acontecer. A gente ouviu o primeiro barulho. Quando a gente chegou na porta para poder olhar, a gente viu o carro já na calçada, pegando mais duas pessoas que estavam no passeio próximo à caixa. Foi uma sensação de choque, porque a gente, ninguém esperava. E da gravidade que foi, os gritos que todo mundo teve, o ponto de ônibus estava cheio, foi assustador. Parecia um cenário de guerra. De acordo com a polícia militar, quem conduzia o carro era uma mulher. Ela teria feito uma parada aqui no pronto atendimento infantil para fazer uma entrega. E ao arrancar com o veículo, teria perdido o controle da direção, atingindo as três vítimas que estavam logo ali na frente. Duas mulheres de 29 e 35 anos foram conduzidas para o HPS. Outra jovem de 22 anos foi socorrida para o Hospital Monte Sinai. O estado de duas das vítimas era grave no momento do acidente. Uma das vítimas ainda teve o celular furtado durante o resgate. Segundo a PM, ela entregou o aparelho a uma pessoa que passava pelo local e pediu que ligasse para familiares dela. A pessoa pegou o celular e fugiu. A motorista foi presa em flagrante por lesão corporal culposa, quando não há intenção. O acidente aconteceu na tarde dessa quarta-feira na Avenida dos Andradas, em Juiz de Fora. O local que possui intenso movimento de veículos e pedestres é considerado problemático. Geralmente de tarde eu estou transitando aqui. Quando eu vi o vídeo que o meu colega mandou para mim, devido a eu ter 37 anos de estrada, nunca tive problema com o acidente, você fica muito chocado numa situação dessa. E aqui é um lugar muito movimentado, muitas pessoas, muitos carros. Muito, pessoas com deficiência visual que vão até a Associação do Cego. Sempre a gente está dando apoio a eles, a gente está sempre transitando aqui. É muito movimentado, muito perigoso. É, quem transita para o Juiz de Fora, tanto quem mora aqui, quanto as pessoas da nossa região que visitam constantemente a nossa cidade e precisam passar por esse trecho ali na Avenida dos Andradas, sabe da complexidade. E você viu, gente, que imagens fortes. E a gente fica pensando numa situação como essa, né? Mais uma vez aí você está vendo um dos ângulos desse atropelamento no momento que o carro sai ali da unidade de saúde, né? De acordo com as informações da condutora, ela teria perdido o controle. O controle atinge a primeira vítima que está na parte da frente da calçada e depois as outras duas que estavam mais atrás. Você está na calçada, você está tranquilo ali esperando alguém, esperando alguma coisa, conversando. Você não está imaginando que algo dessa proporção vai acontecer. Você imagina até uma calçada grande, né? Uma área de circulação, a região central da cidade. E de repente, né? A vida das pessoas ali é impactada por um acidente dessa proporção. Vale lembrar que a investigação desse caso está em curso. A polícia vai investigar para identificar quais seriam as causas que fizeram com que a condutora desse veículo tivesse perdido o controle naquele momento. Na hora de fazer a arrancada do carro, você vê que ela sai da unidade de saúde e o carro aparentemente já desgovernado, já sai em curva, né? Fazendo ali um contorno na calçada, atingindo a primeira vítima e depois as outras duas no trecho mais à frente, na subida, né? No sentido de quem está subindo a Avenida dos Andradas. Aí mais uma vez esse ângulo do acidente. Depois você viu as imagens ali da comoção, da quantidade de pessoas que estavam ali. Sempre fico muito preocupado com as vítimas, né? Com toda a situação. Como eu falei das vítimas, a gente tem aqui uma atualização do estado de saúde. De acordo com o SAMU, a vítima de 35 anos foi socorrida com uma fratura na mão e que no momento do atendimento no local, o estado dela era considerado moderado. Na manhã de hoje, segundo o boletim médico do hospital, a paciente estava lúcida e o estado de saúde dela era estável. A paciente de 29 anos foi socorrida, segundo o SAMU, com politrauma, traumatismo crânio encefálico e fratura exposta nos membros inferiores em estado grave. Segundo o boletim do hospital de pronto-socorro de juiz de fora, na manhã de hoje, o quadro dela era estável. Já a vítima de 22 anos, esgatada com traumatismo crânio encefálico, foi levada para um hospital particular da cidade. A assessoria de imprensa da unidade disse que não pode informar o estado de saúde da paciente em função da lei geral de proteção de dados. Nós vamos acompanhar esse caso, tanto para a gente ter informações do estado de saúde dessas três mulheres vítimas desse acidente. A gente fica preocupado, torcendo para que elas consigam se recuperar. Você viu que uma delas ali está com uma situação bastante grave, foi levada para o hospital com fratura exposta nos membros inferiores. E além de acompanhar a recuperação das vítimas desse acidente, também acompanhar a investigação para entender as causas que teriam provocado a perda do controle desse veículo que atingiu essas três pessoas que estavam na calçada. Agora imagina, quando você está na calçada, conversando com alguém, você está ali esperando chegar uma entrega, você está esperando alguém chegar, você está com esperança de alguma coisa. e a única coisa que você não espera é que aconteça algo como isso que a gente acabou de te contar.